Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pantaneiro Rio, para mais um vídeo com esse apresentador lindo que vos fala, então assim só para descontrair né, então tá bom, agora vamos aos recadinhos, inscrevam-se no canal, deixem seu like, ativem as notificações, ativem o sininho de notificações, e muito importante, Adalberto eu não quero fazer nada mais nada disso, eu não quero ser vinculado a nada, então tá bom, faça só duas coisas pela nossa querida erva mate, faça seus comentários aqui embaixo, certo, e todo dia entre no canal às 5 da tarde, que vai ter um vídeo novo para você, e tenho certeza que quando você for ver os vídeos, você vai gostar, e você vai se inscrever, você vai ativar o sininho, você vai dar o seu like, certo, porque são muitas curiosidades novas, eu não vou apresentar só ervas aqui, eu vou apresentar várias curiosidades, várias nuances, certo, e deixar só mais um recadinho, eu vou deixar, eu esqueci de deixar no outro vídeo, de falar né, para vocês, que estava na descrição do outro vídeo, o link do Face do Teneré do nosso canal, o Insta do nosso parceiro Teneré Londrina, o Face do nosso parceiro Teneré Londrina, e o Face do nosso grande amigo Anderson, e o Insta do nosso amigo Anderson, então, com esses recadinhos, vídeos, bora para o vídeo, gente, bom, o que eu vim trazer para vocês hoje, eu falei no vídeo de apresentação, se vocês viram, se vocês não viram, eu vou deixar o link na descrição, do vídeo de apresentação, como eu me apresento, né, tal, apresento o canal e tudo mais, e eu falei naquele vídeo de apresentação, que essa guampa ia aparecer muito no canal, porque essa é uma das queridinhas do canal, por quê? Porque ela é dos nossos ancestrais, né, dos nossos ancestrais indígenas, então, hoje eu vou apresentar uma erva para vocês, vou falar como que é, vou apresentar a erva para vocês, nesta guampa aqui, certo? Sim! Aí você me fala assim, então, Alberto, mas você não vai tomar na guampa de chifre? Sim! Sim! Nós vamos tomar na guampa de chifre? Sim! Nós temos a guampa de chifre aqui, a guampa normal, digamos assim, mas, assim, aqui não é um canal onde a gente vai falar só de ervas, só, aliás, a gente vai falar sobre a erva mate, tudo sobre a erva mate, tudo sobre a erva mate, tudo que a gente puder falar sobre a erva mate, eu vou trazer aqui para o canal, pode ter certeza, gente, e, sim, eu vou tomar, assim, na guampa de chifre, que é a guampa mais normal que existe, sim, mas, as queridinhas do canal eu já mostrei, eu vou deixar o link do vídeo de apresentação aqui embaixo, na descrição, e o link que eu já falei, os links que eu já falei, link do, do, do canal, do Face do canal, do Insta do canal, link do Tereré Londrina, do Face do Tereré Londrina, do Insta do Tereré Londrina, do nosso amigo Anderson, Anderson, do Face do nosso amigo Anderson, do Insta do nosso amigo Anderson, então, confiram lá depois o vídeo de apresentação. Então, bora para o vídeo, gente? Essa, essa erva é uma campesina, eu ainda não sei se ela é natural ou bolo de menta, então, ela me chegou hoje, então, eu não sei ainda, né? Então, bora para lá, bora experimentar essa erva. Ela contém, ela contém bastante, bastante pó, para quem gosta, é uma delícia, eu, particularmente, não gosto muito de pó, mas, para quem gosta, ah, mas Adalberto, você não vai apresentar um vídeo fazendo? Sim, eu vou, mas hoje eu estou apresentando a erva, vou apresentar essa erva, como eu apresentei a Tornada, a um vídeo atrás, entendeu? Então, eu vou deixar o link da Tornada aqui, eu vou deixar o link da, o link do vídeo da apresentação aqui embaixo, também. Mas, então, gente, uma observação, não sei se é, porque não tem como eu saber tudo, né? Só Deus sabe tudo, né? Então, eu não sei se é o bambu, porque essa aqui é feita de bambu, né? Não sei se é o bambu ou é a erva que ela... é uma característica da erva, né? Campesina. Que... ela... tem uma tendência a inchar muito mais rápido, né? Foi isso que eu percebi agora. Bom, espero que vocês estejam mateando aí, gente. Bom mate para a gente. Vamos ver como que é? É uma delícia. É uma delícia essa erva campesina aqui. E ela é natural. Não é... não é... não tem gosto... não tem um gosto mentolado, nem de boldo. Ela é natural. Então, isso significa que... nós podemos apresentar esta erva também, aqui no canal, com o burrito, né? Que aí vai ser muito mais gostoso para roncar a guampa, né, gente? Bora roncar a guampa? O... a bomba não é microfone, né? Hum... Gente, recomendo muito, recomendo muito. Eu vou fazer um vídeo só de... É... eu preparando o tereré. Que tem também várias formas de preparar o tereré, né? Não tem só uma, né, gente? A gente prepara de uma tal forma... Aliás, os sumatogrossenses só preparam de uma forma e falam que está certo. Os paraguais preparam também de outra forma e falam que está certo e tudo mais. Mas, gente, existem várias formas de preparar o tereré. Ou o seu mate é helado. Ou o seu mate é frio, né? Tem várias formas. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas, para quem gosta de erva natural... Eu... 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 eu gosto... Eu, particularmente, gosto de ervas mais mentoladas. Né? Mas, é o meu gosto pessoal. Mas... Também amo esse tipo de erva aqui. Certo? E essa erva aqui, campesino, é campeã mesmo. Já começa com sede... Já começa com cã, né? De campeã. Né? Também. E é aquilo que eu falei no outro vídeo. A erva... A granel... Que eu apresentei para vocês... Que foi a tornado... Ela é a granel. Essa aqui... É... Veio no saquinho. Então, ela veio... Ela passa por um outro tipo de processo. Ela passa por um processo a mais. Então, gente... Existe uma certa diferença, sim. Eu não sei se é a guampa de bambu que fez isso. Certo? Não sei se é a guampa de bambu que fez isso. Ou se é... A empresa mesmo. No processo da... Da... Da empresa que faz... Que... A erva fica... Desta forma. Hum... Uma delícia para matear. Delícia para sentar numa roda matear. Gostoso, tranquilo, de boa. Gente... Deixem seu like. Deixem... Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações. Para você receber os vídeos quando sair. Deixem seus comentários. Aqui embaixo que eu vou ler todos. Deixem seus amigos. Certo? E... Ah, Dalberto. Eu não quero fazer nada disso. Só estou passando por aqui. Então, faça só duas coisas que eu... Que eu vou te pedir agora. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Se esse tipo de... De bate-papo informal. Assim, gostoso. Tal. Com a guampa. Né? E apresentando ervas. E apresentando características e de tudo mais. Características das ervas e tudo mais. Vocês vão querer ou não. Então, deixem... Então, deixem mesmo nos comentários que eu vou ler todos os comentários, gente. Pode ter certeza que eu vou ficar lendo os comentários. Eu vou... Eu vou sair daqui e vou ler os comentários. Certo? E mais uma coisa. Todo dia, às 5 horas da tarde, tem vídeo novo no canal. E tenha certeza que vai ter um pra você. Que você vai querer se inscrever. Aí você vai querer se inscrever. Você vai querer deixar seu like. Você vai querer ativar o sininho de notificações. Pra receber sempre as novidades que a gente tem aqui no nosso canal. Pantaneiro Rio. E, gente. Bom mate pra vocês. Antes de me despedir, né? Roncar, né, gente? Roncar a guampa. Se não, um dos mandamentos eu vou estar falhando, né? O apresentador falhar nos mandamentos. Ou do TBB ou do Chimarrão. Aí fica difícil, né, gente? Boa saúde pra todos. Bom mate pra todos. E é isso aí, gente. E até o próximo vídeo.